Na Carfast encontrará a viatura comercial que mais se adequa às suas necessidades. Com ou sem plataforma elevatória, de 3 a 24 metros quadrados, as comerciais Carfast transportam grandes volumes de mercadorias com o máximo conforto e segurança. Carfast, o seu negócio em boas mãos, em todo lado. Vitória importante do Trofense, era isto que estava a precisar? Sim, tivemos perto nos três jogos. Nos primeiros três jogos tivemos perto, embora no último tenhamos perdido, mas principalmente nos dois primeiros tivemos perto e hoje conseguimos. Acho que foi uma boa vitória, uma boa exibição. Fomos uma equipa muito personalizada, que soube reagir à adversidade mais uma vez. Isso revela que tenho um grupo com um grande caráter, que sabe jogar, joga bem, é intenso e organizado ao mesmo tempo. E este é o caminho, é o caminho, uma boa vitória que nos deixa nem mais nem menos, mas acreditar que estamos no caminho certo, aquilo que acreditávamos a semana passada, ou antes deste jogo, que o caminho era este. E os três primeiros jogos, apesar de termos só dois pontos, faziam-nos acreditar que este era o caminho e que a equipe ia crescer, ia melhorar, mas que faltava apenas finalizar e ser um pouco mais intenso e isso veio-se a revelar com naturalidade e o caminho é este, é crescer. O golo do Penafiel sai ali de uma bola que ficou-se com a sensação que o Trofense não foi capaz de atirar dali e houve mais algumas jogadas com, não digo que fossem características iguais, mas muito similares, em que havia alguma dificuldade em fazer sair a bola da linha dos centrais. Precisa acertar isso? Sim, e é uma situação que nós estávamos precavidos. Primeiro porque treinamos muito e depois porque tínhamos identificado isso no adversário, que tentava sempre que possível chegar às costas da nossa linha defensiva. Daí a nossa estratégia é tentar anular logo e fechar o espaço à construção do Penafiel, a primeira fase de construção do Penafiel, com os centrais a jogarem de certa forma desconfortável, não terem conforto com bola e isso conseguimos por diversas vezes anular, obviamente que não é possível anular todas as bolas e as que foram longas, que foram algumas, criaram-nos alguma dificuldade que não é normal, que é uma situação que nós até estamos muito bem preparados e a equipa tem sempre um comportamento muito acertado e organizado nesse momento. Não conseguimos, sim, acho que o Penafiel chega à nossa baliza, às vezes que chega à nossa baliza é um pouco com jogadas dessas, concordo com o que disse, mas pronto, conseguimos reagir, conseguimos reagir à adversidade. Aliás, eu acho que até mesmo até ao golo a equipa estava personalizada, com uma equipa adulta, a saber o que quer, a saber o que tinha que fazer para chegar ao golo e mesmo sofrendo o golo conseguiu reagir muito bem contra uma boa equipa, o Penafiel tem uma equipa muito boa e está de parabéns pelo que tem vindo a fazer até aqui. Sabemos que esse é um jogo extremamente difícil, mas conseguimos, equipa muito adulta, muito personalizada, conseguimos inverter o resultado e reagir bem a essa adversidade. Comissário, e eu mais um nome agora da noite. Fala-se muito da influência que o Bruno Almeida tem na equipa, fui ver os visíveis mais uma vez, começou a trabalhar com ele no ano passado, surpreende-o de alguma forma aquilo que ele tem apresentado num patamar mais alto, isto é, trazer todo o Campeonato de Portugal para a 2ª Liga, surpreende-o este Bruno Almeida ou era algo que via o jogador ser possível de fazer e apresentar este menino? Sim, o Bruno é um talento. Eu acho que quando chegámos à época passada sentíamos que ele estava aquém daquilo que ele podia fazer, muito, não pelas questões técnicas, mas por questões táticas e sobretudo de mentalidade. O Bruno hoje é um jogador diferente, incrível e pode fazer uma boa carreira se continuar com este foco. Mas tocou no Bruno, o Bruno realmente fez o golo e acaba por subsaír, digamos assim, mas para mim o jogo foi de uma competência incrível. Jogadores muito jovens, o Keffel tem 20 anos, o Mateus tem 22, o Bruno tem 24, temos uma equipa bastante jovem, obviamente depois alicerçada em jogadores com mais experiência, que faz parte e tem que ser assim, mas que depois ajudam esse tipo de individualidades a sobressair e o Bruno está focado, está comprometido, como estão todos, e acaba por depois, acaba por fazer o golo, mas quem faz o golo é o Trofense, não é o Bruno. Eu costumo dizer isto aos jogadores, o que interessa é nós no final nos abraçarmos pelos três pontos e pela exibição, se possível. Mirsten, Francesco Lima, pós-Jornal Rolro, disse na altura, após a defota com o Sporting da Camilhão, e pegando um bocadinho na resposta que acabou de dar, que talvez o problema na altura, naquele jogo em específico, fosse mais um problema de mentalidade do que propriamente um problema de falta de capacidade, técnica ou tática. Acha que neste momento, com quatro jornadas da 2ª Liga, já começa a haver a equipa a dar resposta a adversidades, como se calhar nesse jogo não viu? Sim, mas eu acho que isso acontece em todas as equipas. Estamos, como eu disse, vimos com muitos jogadores da época passada, do Campeonato de Portugal, temos jogadores muito jovens, e obviamente que isto é um processo de evolução, e as equipas, no primeiro jogo da Taça da Liga, nós sentíamos que estávamos muito longe daquilo que é o nosso potencial e que é aquilo que acreditamos, e isso tem vindo a suceder jornada após jornada, que temos tido um comportamento muito bom, uma equipa personalizada, organizada, e que este crescimento, sabíamos, nós não nos desviámos do caminho, apesar dessa adversidade com o Covilhã, de termos dois jogos com iminência de vitória e não conseguimos, de perder a semana passada com uma equipa muito boa também, mas que tivemos uma resposta incrível na 2ª parte, e que hoje, esse foi o ponto de partida. O último jogo, aquela 2ª parte, eu hoje disse-lhes, aquilo é o ponto de partida para nós nos apresentarmos em campo, nós não podemos ficar à espera, e à espera que as coisas aconteçam, temos que fazer as coisas acontecer, e de certa forma acho que eles perceberam a mensagem, foram corajosos, foram, mais uma vez digo, com muita personalidade, uma equipa adulta, e fomos em busca daquilo que queríamos. Mais uma vez tivemos a adversidade no jogo, mas conseguimos reagir, e isso revela caráter, porque num grupo sem caráter, com 3 jogos para trás, mais o da Taça da Liga 4, com resultados menos, pronto, mais adversos, digamos assim, poderia, de certa forma, haver desconfiança, descrença, e isso não aconteceu. Nós fomos sempre muito personalizados, sabíamos o que tínhamos que fazer no campo, e isso traduziu-se numa boa vitória, que claro que sofremos um bocadinho no final, mas que faz parte, acho que faz parte, mas ainda assim revelámos boa organização no último terço, e conseguimos manter o resultado. É certo, o Mocinhos e o Rodrigo Ferreira estrearam-se hoje, o clube, a presença também, o Elias, acho que, durante a semana, pergunto-lhe, de forma breve, o que é que cada um destes jogadores pode acrescentar à equipe? Acima de tudo, competitividade interna, porque os que chegaram vão fazer, obviamente, toda a gente trabalhar mais, essa competitividade interna vai nos fazer crescer a todos, e obviamente depois mais soluções para cada jogo, e para cada momento do jogo, e isso é bom, é bom, acho que nos faltava aqui um pouco de competitividade, não é que nós não acreditemos nos que temos, e eles ficaram porque acreditamos muito neles, e isso hoje ficou demonstrado, com jogadores que iniciaram a época, e depois só entraram no decorrer do jogo o Rodrigo e o Anjo, mas acima de tudo dar-nos alguma competitividade interna e mais soluções, a equipa vai com certeza crescer, crescer com competitividade entre todos, e termos mais soluções para cada jogo, e para cada momento do jogo, sobretudo é isso, e acreditamos em todos. Isto é só para terminar, na antevisão do jogo, falou sobre a importância do público no estádio, e que a noite de segunda-feira não era uma noite muito propícia para assistências, curiosamente acabamos por ter uma assistência superior àquela que foi com o jogo, com o estrela, gostou do desempenho, se me é permitida a expressão, por parte dos simpatizantes e da massa adepta do trofense. Sim, acho que eles também foram incríveis e acabaram por galvanizar a equipa, mesmo no momento adverso de estarmos a perder, mantiveram-se tranquilos e a apoiar a equipa, e isto, sabe que, isto acaba por ser sempre um sentimento recíproco, quando a equipa sente também que os adeptos estão com a equipa, é bom, os jogadores sentem, é bom, e vice-versa, nós também às vezes temos que puxar por eles e tentar, em cada momento do jogo, criar situações que também os galvaniza eles. Sabe que isto é um, estamos no início da época, dois jogos em casa, acredito que esta sinergia entre equipa e adeptos, esta onda pode crescer, pode crescer e fazermos da nossa casa, já o é, mas fazemos da nossa casa um estádio difícil de vir jogar. Já o é, digo já o é, porque sinto que os adversários têm pelo menos o respeito pelo aquilo que nós fazemos, e por ser um campo extremamente difícil, e com o apoio do público será com certeza terrível de jogar aqui. E isso constrói-se, eu disse isso na antevisão, isso constrói-se, e nós estamos a fazer por isso, estamos a fazer com que este apoio cresça cada vez mais, esta onda trofense cresça cada vez mais, para tornarmos o ambiente hostil, digamos assim, hostil para quem joga aqui, e obviamente fazermos um campeonato seguro em casa, com pontos, e que possamos também, dentro do possível, fora, fazer um campeonato com audácia, com atrevimento, para irmos buscar muitos pontos fora também. Parabéns ao Trofense pela vitória. Conseguiram materializar em golos, em dois golos, as oportunidades que criaram. Nós criamos mais oportunidades, mas só conseguimos fazer um. Não fizemos um bom jogo, não fizemos o jogo que queríamos fazer, e que sabemos que podemos fazer, e que temos capacidade para isso, nomeadamente ao nível da agressividade, das segundas bolas, daqueles duelos ali no meio campo, seja em que zona do terreno for, principalmente na segunda parte. Mesmo assim, mesmo assim, as melhores oportunidades no início do jogo são nossas, na Fiel. Há uma de Rui Pedro, há uma do Amorim, no remate-se à entrada da área, a arrasar o poste. Temos uma bola no poste do Roberto, o Trofense também teve uma outra oportunidade na primeira parte, mas penso que, ao intervalo, mesmo assim o resultado não se ajusta àquilo que as duas equipas criaram, mesmo com esses condicionalismos que eu falei. Na segunda parte, o lance do golo do Trofense é um lance fortuito, é um ressalto. A bola acaba por ir ao poste na sequência de uma carambola, e deveríamos ter sido mais agressivos no impedir que o Bruno conseguisse rematar. Fez um bom golo, e com o mérito da eficácia, puseram-se na frente do marcador, o Trofense defenderam. Houve muito tempo em que não se jogou futebol, lamentavelmente. Mas é assim o futebol, portanto, perdemos por culpa própria, e temos que perceber isso. Dizia há pouco que não fez o jogo que pretendia, mas a sua equipa é que não conseguiu fazer, ou o Trofense é que não deixou? Isto é sempre um jogo de mérito e de mérito. As equipas não jogam sozinhas, portanto, nós tentamos, não conseguimos, por de mérito nosso e por mérito do Trofense. Portanto, isto aqui é muito difícil de categorizar até que ponto é o mérito ou o de mérito de uma equipa. Agora, nós sabemos que temos capacidade, já o fizemos, esta época, e fazemos-o nos treinos. Portanto, sabemos que podemos fazer mais do que o que fizemos hoje, e estamos extremamente frustrados, então eu como treinador estou mesmo muito frustrado, porque sei que a minha equipa consegue fazer mais do que o que fez hoje. Mesmo assim, foi o jogo desde o início da época, o jogo oficial, com mais oportunidades de golo do Penafiel, portanto, bastava materializar em golo algumas das oportunidades flagrantes, bolas no poste, remates, quase só com o guarda-redes, que o resultado provavelmente seria outro, mesmo a equipa não tendo feito um jogo como sabe que pode fazer. Após o 2-1, tentámos de todas as maneiras, criámos oportunidades, tivemos muitas bolas na área do Trofense, como é óbvio, houve um outro contra-ataque do Trofense que poderia ter sido perigoso, mas a equipa soube lidar com isso, estávamos a jogar no risco, a tentar empatar o jogo para tentar ir buscar ainda os três pontos, e passou um bocadinho por aí, mais uma vez não fomos eficazes, felizes, porque também é importante que haja a pontinha de sorte da bola que bate no poste e vá para dentro ou vá para fora. A sorte não nos acompanha hoje, mas há de acompanhar nos jogos futuros. Agora temos que aprender que temos que fazer mais do que o que fizemos hoje. Não, não tem nada a ver com o Bruno César, nem com nenhum jogador em específico, tem a ver com a equipa. Depois eu no banco tenho que interpretar o que é que o jogo poderá estar a pedir, portanto isto não tem nada a ver com o Bruno César, nem com nenhum jogador em particular, tem a ver com a equipa em si, que não estava a conseguir fazer aquilo que eu achava que o jogo estava a precisar. E então cabe-me a mim alterar dentro daquilo que são as substituições para dar uma dinâmica diferente ao jogo. Portanto, não tem nada a ver com o Bruno César, tem a ver com a equipa, e tem a ver comigo, que sou o responsável, portanto, a equipa quando não joga como nós sabemos que podemos fazer, a culpa é minha, não é do Bruno, é do Pedro Ribeiro. Com isso aí, Francisco Lima, após-me não à bola, fazer aqui uma pergunta do Porto, no seguinte sentido, o próximo jogo com o Nacional é apenas daqui a cerca de duas semanas, um bocadinho menos, e entretanto, nesse período de duas semanas deixará também o mercado. Acha que por estes dois fatores poderão ser duas semanas muito importantes para a equipa assimilar melhor as suas ideias? A questão do mercado, nós estamos a lidar com o mercado de forma muito tranquila, temos o plantel que em conjunto, eu com a administração, decidimos que era o plantel que queríamos, portanto, estamos satisfeitos com o plantel. Há sempre um ou outro reajuste que pode ser feito para dar equilíbrio ao plantel, mas em termos de mercado estamos muito tranquilos para aquilo que são as últimas horas de mercado. naturalmente que se fizermos um ou outro reajuste é importante que haja tempo para que estes jogadores entrem dentro da dinâmica de grupo. Em relação às duas semanas, quando se perde, se houvesse jogo amanhã, por nós era já amanhã, portanto, as duas semanas, neste caso, não nos agradam, queremos jogar já no imediato, se fosse possível, para termos a oportunidade de conquistar pontos, que é isso que nos alimenta e hoje não fomos capazes, não fomos suficientemente capazes de ser melhores que o Trofense em todos os momentos do jogo, fomos em várias situações, noutras foram eles que estiveram por cima, há que respeitar, há que ser humilde e dar os parabéns, o Trofense fez um bom jogo, lutou muito e com mérito acabou por conseguir ganhar este jogo. Nós, volta ao início, sabemos que podemos fazer melhor.